O programa que você irá ouvir a seguir, bem como todo o seu conteúdo, é de total responsabilidade do apresentador ou apresentadores. Cento e sete ponto nove. A partir de agora, a Rádio Cultura FM passa a apresentar a reflexão nas ondas do rádio. Informação, debate, entrevista, os fatos e as notícias analisados com imparcialidade. Jornalismo independente. Está no ar, programa Jogo Aberto. Jogo Aberto. Apresentação Jota Júnior e Salim Evangelista. Amigos de Rondônia, de Porto Velho, estamos iniciando mais uma edição do programa Jogo Aberto aqui pela Cultura FM, cento e sete vírgula nove megahertz, abordando assuntos de interesse popular, causando a reflexão nas ondas do rádio. Informação, entrevista, debate e opinião com qualidade e muita responsabilidade. Bom dia, meu amigo Salim Evangelista, prazer mais uma vez estarmos aqui neste sábado. Bom dia, Jota Júnior, bom dia, amigos, aqui da técnica, o nosso diretor, Giovanni, o João, e você que não me conhece, eu sou Salim Evangelista, estou no programa Jogo Aberto da sua FM Cultura, cento e sete vírgula nove, bom dia, Jota Júnior. Bom dia, Salim, então, nós estamos aí, novamente, aqui no programa Jogo Aberto, abordando esses assuntos de interesse popular, procurando trazer a reflexão pras ondas do rádio, e Salim, esse ano importante, que daqui uns dias, eu até vou, eu te anunciei aqui, mas vou esperar seu retorno, pra iniciarmos a, os debates, a, as entrevistas com os candidatos, os pré-candidatos a prefeito de cada partido, onde vamos procurar abordar o que cada candidato pensa para Porto Velho, qual o projeto administrativo, o que que ele, o que que ele vislumbra pra sociedade de Porto Velho, o porquê ele é diferente do atual CAID, do atual prefeito, eh, Mauro Nazif. Vamos fazer essa pergunta aqui, esses questionamentos, e trazendo, eh, essas informações através do programa Jogo Aberto. Verdade, Jota Júnior, eu acredito que esse programa tem a obrigação de fazer o diferente, de fazer com que a nossa política, principalmente a políticas públicas, sejam levada ao público, através dos seus políticos, de maneira consciente, sem fazer propaganda enganosa, que ocorre muito nesse país, para que mude o conceito dos políticos, que hoje, o qual é o conceito do político? Tudo é ladrão, político não vale nada, que não sei o que, mas acaba a gente votando nesses caras que todo mundo chama de ladrão, todo mundo chama de vagabundo, a gente continua votando, e eu continuo fazendo as mesmas coisas. Então, o nosso programa tem essa característica de mudar esse conceito, pra votarmos o conceito da, da, constitucional, aquele conceito de sacerdócio, da política, que é onde você faça realmente um trabalho voltado à comunidade, voltado ao povo de, do Brasil, o povo de Rondônia, e o povo de Porto Velho, meu querido Jota Júnior. Muito bem, e isso, Sarinha, é tão importante, e a gente tem escutado isso nas ruas, quando a gente conversa com nossos amigos, eh, os ouvintes do programa, quando vem nos, eh, agradeceram pelo perfil do programa, por quê? Porque a gente procura causar essa reflexão, esse programa tem essa missão, porque a gente não tem corte partidária, nós não vemos aqui, como diz você, usando o seu vocabulário, se você me permitir, fazer cortesia pra ninguém, nós vemos aqui tentar, eh, ser a voz da população, e a gente espera que a população, é, que tem que ser responsável, que esse ano, dois mil e dezesseis, possa parar pra pensar nisso, ou, sob pena, né, de ficar quatro anos reclamando de seus representantes, que são eleitos pelos eleitores desse município. Então, é uma eleição municipal que acontece em todo o Brasil, e em Porto Velho, a gente tem essa missão de, pelo menos, a título de contribuição, causarmos essa reflexão nas ondas do rádio, buscarmos as informações, tentarmos dar uma opinião qualificada, mas, no âmbito de que? De análise, eh, imparcial. Esse é o, a, a importância desse programa, eu acho que isso que faz com que esse programa seja diferente, eh, não é uma falsa modéstia, não, é o que a gente se propõe a fazer. Exatamente, é o nosso dever de fazer esse tipo de, de considerações, porque só assim, os nossos eleitores terão consciência de que o voto dele é a coisa mais sublime, mais importante que tem numa democracia. Muito bem, e a gente aborda vários assuntos, né? O assunto que vamos abordar semana que vem, eu quero adiantar, porque é um assunto polêmico, e eu já estou recebendo várias, eh, várias perguntas, várias opiniões, que é a questão do aumento do judiciário, o aumento salarial do judiciário. É um assunto polêmico, eu quero trazer opiniões do Círio Gomes, por exemplo, que é um, é do PDT e que tem uma opinião formada no programa dessa semana, na segunda-feira passada, eh, da Mariana Godói, na Rio TV, ele colocou a opinião dele sobre a questão do aumento do judiciário, eu quero abordar isso com imparcialidade, que eu quero ter esse cuidado, apesar de me posicionar totalmente contra esse aumento, entendo que é direito da, 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 da classe, né? Do segmento, porém não é o momento, então nós vamos discutir, o momento é de aumento pra qualquer segmento do servidor público, porque esse país não é feito só por servidores, existe uma massa humana que está sofrendo as consequências da economia, do caos econômico causado pelo último governo, então nós temos que abordar com imparcialidade, mas colocar as coisas de uma forma muito clara pra ser analisada. Nós vamos trazer a opinião do Círio Gomes, vamos trazer a opinião do deputado Nelson Marquesan Júnior, que tem discursos acalorados, muito enfáticos em cima dessa questão, então semana que vem você pode mandar sua pergunta pro WhatsApp, eu prefiro que seja em vídeo, em áudio, né? Pode ser em áudio, eh, pelo WhatsApp nove nove quarenta sete dois sete dois, nós vamos reproduzir aqui. O que que você acha disso aí, Zalinho? É importante, Jota. É só uma pincelada no assunto. É, é importante porque, Jota Júnior, eu acredito que nesse momento, da maior crise que o Brasil está passando desde a década de vinte e nove, é a pior crise, é dessa, dessa década aí, dessa, são três dias, são uma década e meia praticamente, de crise, né? Que hoje que veio aflorar, que quando o presidente Lula estava lá e dizia, não, a década, a crise mundial é só uma marolinha do Brasil e era, porque nós tínhamos bastante recurso, só que ele não soube aplicar, ele gastou, ele não aplicou, ele não investiu. De forma irresponsável. De forma irresponsável, o que correu? Hoje nós estamos na pior crise do país, a pior crise, e está na hora que todos nós contribuamos para que melhorem, então não está no momento, mesmo sendo justo, é justo, mas não é moral, e muito menos é legítimo receber esse aumento de mais de cinquenta e oito bilhões, que vai dar no impacto orçamentário até dois mil e dezenove. Muito bem, me parece até que já tem gente tocando ali fora, né? A a a campainha. Bom, eh o a nossa análise não tem o objetivo eh de simplesmente criticar o aumento do servidor público do judiciário. Nós queremos analisar se esse momento em que a sociedade brasileira eh liga o rádio ou vai a internet buscar informações ou mesmo a televisão na grande mídia nacional eh quando ela aborda essa situação que ela vai buscar essa informação ela ela encontra o caos, é o caos da economia, é o arrocho, é a questão tributária, os impostos, é é a questão da perda de compra do salário, o o desemprego massificante, tudo isso e neste momento nós temos que olhar o Brasil como um todo formado sim por servidores públicos, mas formado por pelo setor produtivo, formado pelo pelo comerciante, formado pelo agricultor, formado por uma massa humana, não é que o servidor não tem o direito dele, nós vamos abordar que o momento, o momento em que a sociedade vai pras ruas em busca de uma mudança, momento que a sociedade liga o rádio, vai na internet buscar informação, liga a TV e só vê o caos e aí o o governo federal a semana passada aprovou, levou pra câmara e a câmara aprovou a criação de quatorze mil cargos, essa semana o governo reviu, mas mandou a a mensagem e os deputados aprovaram e que crise é essa? Como essa massa humana que não faz parte do mundo que recebe em dia, que não tá, não tô dizendo que que o que o servidor é é o melhor dos mundos, mas ele recebe em dia, ele tá, a crise ela não passa para o servidor como passa para o cidadão comum, pra esse onze milhões de desempregados, então nós temos que abordar com muita responsabilidade e quem sabe tocar até na consciência do próprio servidor, peraí, a gente pode segurar mais um pouquinho que tem uma, nossos irmãos desse país estão passando por uma dificuldade, não é isso ali? É e o pior J Júnior que o aumento são para pessoas que ganham mais do que os outros, né? Não são para as pessoas que ganham menos, né? Não é para o servidor comum, mas são para a elite do servidor público, né? Passar um ministro, isso só de salário, ministro do Supremo Federal, que ganha trinta e três mil reais hoje, para trinta e nove mil, olha o impacto isso quando virar uma bola de neve, quando passar para os outros, para os tribunais regionais, os tribunais federais e etc, quer dizer, o impacto na folha de pagamento é muito grande, o cara vai mexer em um bilhão, um bilhão esse ano, mas até dois mil e dezenove é cinquenta e oito bilhões, quer dizer, um terço do déficit que é cento e setenta bilhões, quer dizer, é um absurdo, é um absurdo, não é, mesmo sendo legal, é imoral e é legítimo, na minha opinião, é ilegítimo o aumento que se possa dar aos servidores públicos neste momento. O que nós esperávamos nesse momento, é, era uma reflexão profunda na sociedade. Exatamente. Em todos os segmentos e o judiciário brasileiro é o mais caro do mundo, gente, nós temos esses dados, é o mais caro do mundo, um juiz brasileiro, ele recebe quatorze salários por por ano, ele tem, ele recebe dois recessos, na maioria das vezes, o juiz, na maioria das vezes, estou dizendo que é todas, não estou generalizando, o juiz é casado com uma juíza, os dois recebem salário, eh, auxílio moradia, então morando na mesma casa, morando na mesma casa, às vezes tendo já a sua própria casa, muitas das vezes. É ilegítimo, isso que eu acho, é uma questão, quando a gente vai falar do judiciário, nós estamos falando de justiça, gente. Exatamente. Mas isso é injusto com a sociedade brasileira, esse fato é injusto, nós não podemos, nós como comunicadores, a gente como cidadão brasileiro, nós que estamos aqui, quando a gente sai daqui. Pagando, inclusive, esse tipo de salário. Pagando, nós não podemos nos calar. Eu vejo a grande imprensa dando muita, eh, eh, muita ênfase na questão da crise, mas vejo muita pouca discussão, a sociedade não está discutindo, e você cidadão, que foi para as ruas, que queria mudanças, teria que estar na rua reclamando disso também. E se você for analisar isso na essência, que o pessoal está falando de corrupção, na essência, isso é corrupção também, Jota. Não deixa de ser. Não é? Jota Júnior. Muito bem. E essa semana, Salim, essa discussão nós vamos acalorar semana que vem, e se precisa, em outros programas mais. Infelizmente, eu não vou estar nos microfones. É. Se a híbrida estiver aqui, de repente, você entra de lá. É. Lá de onde você estiver, lá em Goiânia, né? Goiânia, eu vou estar em Brasília ainda, essa semana que, essa semana, a quarta, até sexta, eu vou estar em Brasília, e depois eu vou a Goiânia. Tudo bem, eu acho que você tinha que primeiro ir lá em Goiânia, bater o cartão, depois ir pra Brasília. Não, mas eu vou deixar já. Eu vou falar com a dona Nissinha, depois você decide isso aí. Tá bom. Tá bom? Depois ela decide. É, depois ela decide isso aí, que eu falei que semana passada você tava bravo demais, eu estranhei, mas eu acho que já voltou normal. Muito bem, então, essa semana, Salim, foi uma semana um pouco polêmica, eu diria um tanto quanto, é, de apreensão em Brasília, em função das grandes lideranças que vêm sendo denunciadas, lideranças do partido do presidente exercício Michel Temer, do PMDB, essa semana, de uma lavada só, o Rodrigo Janot, procurador-geral da república, ele pediu a prisão. O presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, do presidente afastado da Câmara dos Deputados, eh, Eduardo Cunha, do ex-presidente José Sarney, vou colocar tornozeleira nele, e também tem outro cidadão. Renan Calheiros. Não, Renan Calheiros, já falei. E também tem mais outro. Ah, o nosso ex-ministro Romero Juca, também, uma das grandes lideranças do PMDB. Quando falo liderança do partido PMDB. Salim, tá complicado pro tema, né? É porque, veja bem, eu volto a dizer, estou sendo talvez repetitivo. As ruas mostraram que o povo não queria mais corrupção. Por isso, motivou-se um processo de impeachment que tinha uma base legal, em função da constituição permitir ter esse dispositivo de impeachment, mas que ela foi motivada, ela foi incentivada pelas ruas. Aqueles deputados, eles não têm, ali é pra inglês ver, não tem essa decisão de tirar uma presidente só porque eles querem tirar. É porque a pressão das ruas, dos eleitores em cada, cada curral eleitoral, foram pressionados a fazer isso aí, a grande mídia divulgando isso aí. Aí o governo Temer assume. Em menos de um mês, três ministros já foram afastados. Todos por condutas duvidosas. Enquanto não fosse todo dissecar dessa questão contra os ministros, eles não teriam que não ter assumido, Salim, na sua opinião, um governo que entra, ele não teria que entrar legítimo, sem gente denunciada, tem muitos técnicos importantes nesse país que poderiam estar igualmente, né, dentro desse primeiro escalão do governo. Você não acredita nisso, Salim? Para evitar esse problema todo? Exatamente. Eu, ontem inclusive, eu discuti isso aí e eu não acredito que ninguém vá preso, não, porque não se pode também ferir o sistema jurídico desse país. Feriram já com aquele senador cassado. E agora, mas só que estão mexendo agora com o presidente do Congresso Nacional. É um negócio seríssimo como instituição. Bom, mas o que eu quero me referir é o seguinte, você está corretíssimo, só que nesse país, eu já falei isso em todos os programas e há muitos anos. Só Jabuticaba nasce aqui e só regime, regime não, é sistema presidencialista que tem coalizão é no Brasil, só no Brasil. Todos os outros presidentes, todos os outros países que tem o regime, o sistema, perdão, regime democrático, o sistema presidencialista não tem coalizão. São feitos os ministérios, são feitos por técnicos. No Brasil, o contrário, tem as emendas parlamentares, tem o cara, tem que levar o ministro, senão não governa. Eu nunca vi. Então, Temer, com o temor de não administrar, ele trouxe esses caras. Agora, o Temer pecou, na minha opinião, em trazer aquelas pessoas que já estavam, não indiciados, mas pelo menos, já estavam indiciados na Lava Jato, como o Renan Calheiro, que isso aí não continuou lá no lugar dele. Mas o Juca, que ele levou como ministro, mais uns dois ministros e alguns outros caras que estão ali, que também estão sendo indiciados pela Lava Jato. Então, eu acredito que ele não deveria, ele deveria chamar os seus, seus colisionados e dizer, olha pessoal, já que nós estamos brigando por causa dessa, é, das coisas que estão, estão sendo postas ao povo, a corrupção, a Lava Jato, então, nós vamos administrar sem, sem nenhuma pessoa que tenha indícios, não precisa nem estar com algum processo, que tenha indícios de problemas junto ao Judiciário, seja ele no Supremo, seja ele na Lava Jato. Mas ele não teve essa coragem e nem o discernimento administrativo de fazer esse tipo de trabalho. Com isso, o que ocorreu? Levou uma pancada na cabeça, o povo está se revoltando, mesmo ele hoje, tendo junto a pesquisa, melhorou muito melhor, até muito melhor do que a Dilma, né? Nos 30 dias que ele está aí, está muito melhor do que a Dilma, mas mesmo assim, ele não satisfaz a, a, as perspectivas do povo brasileiro, essa é a minha opinião. Muito bem, e essa questão, é, quando a gente aborda, gente, não é porque nós somos do lado A ou B. A gente não tem lado aqui. O problema é que a sociedade brasileira, ela está hoje, é, é, em quédula. Ela vai acreditar em quê? Né? Porque essa operação Lava Jato, nós achávamos que ela, apesar de ter várias, várias etapas, né? Agora me parece na trigésima ainda. Não, já está na trigésima primeira. É, e disseram que inicialmente você deu só a trinta e uma, né? Mas vai, agora, acho que vai, vai chegar na... Eu acho que é interminável essa... É interminável. É dado ao, ao número grande de, de pessoas que vão se envolvendo e a cada, quando mais mexe, mais aparece gente envolvendo. Graças a Deus que virou uma, uma, uma referência de justiça nesse país. É, disse que agora tem a República da Justiça e a República de Curitiba. É, de Curitiba, é verdade. Muito bem. Mas, avaliando dessa forma, eu, eu entendo ainda que o, que o governo, esse governo poderia ter tido um pouco mais de cuidado, um pouco mais de bom senso ao escolher o seu staff, né? É, porque a sociedade não quer mais ouvir falar, esse tempo todo que está se perdendo, ele colocando, eh, ministro, tirando o ministro, a, a mídia batendo nessa questão dos ministros. O PMDB até, até o gogó, como diz o outro, envolvido nesse processo, é complicado, né? Exatamente, eu, eu tava, eu trouxe aqui, o, vamos pros nossos comerciais, então. É, falta um pouquinho, eu vou, eu vou. Só pra complementar aqui, Jota, eu, quando cê disse que ia trazer aqui o, o secretário de planejamento, eu ia falar sobre ele, porque, nós temos um, um, um Brasil que deu certo, que foi a Austrália, que nós temos os mesmo clima, nós temos a mesma estrutura e o, quase o mesmo tamanho. O Brasil é oito milhões de quilômetros quadrados e ela tem sete milhões e novecentos e pouco, quer dizer, pouquíssima diferença e, e aí, a Austrália hoje é um país que, apesar de tá no, 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 no continente pequeno, que é a Oceania, dá um show de administração, porque lá tem menos corrupção. Volta com o programa Jogo Aberto, aqui pela Cultura FM, cento e sete vírgula nove megahertz. Olha ali o Paulo, rapaz, quanto tempo. Tudo bem, Paulo? Seja bem-vindo, Paulo. Seja bem-vindo, Paulo. Salim, então, eh, a situação não tá fácil, só pra, pra gente matar essa questão da Austrália, eh, assim como o Brasil, a Austrália foi, o Brasil foi por Portugal, colonizado, e a Austrália também. E nessa leva de, de pessoas que vieram para colonizar o país, na Austrália e no Brasil, vieram um monte de gente boa, né? Mas o problema é a diferença, é quando eles entraram no país, o brasileiro ficou como colônia muito tempo e até hoje permanecem em algumas situações. Já a Austrália, eles decidiram ser nação. E aí, meu amigo, ninguém, ninguém segura uma nação quando vem tão pujantemente querendo essa liberdade de expressão, essa liberdade para crescer. Mas, nós vamos pra nossa entrevista dessa semana, hein, seu João? A entrevista desta semana, eh, vamos começar ela no segundo bloco, mas sem problemas, temos aí quarenta minutos para a gente fazer de entrevista aqui. Vamos lá para a nossa entrevista de hoje, nove e vinte e dois. Entrevista. Ele nasceu em Guararapes, interior de São Paulo, em dez de junho de mil novecentos e sessenta e três. Filho do senhor Expedito Gonçalves Ferreira e da dona Maria Rodrigues Ferreira. Oitavo filho de uma família de onze irmãos. desde os oito anos, ele trabalhava para ajudar em casa. Foi engraxate, sapateiro, entregador de jornal. Em mil novecentos e setenta e nove, concluiu o curso de magistrado, magistério, né? Dois anos depois, já com dezoito anos, mudou-se para Rondônia, mais precisamente o município de Rolim de Moura. Em oitenta e o, ministrou sua primeira aula na disciplina matemática na escola Pereira da Silva. Em mil novecentos e oitenta e quatro, entrou para a política e já em sua primeira eleição, aos vinte e um anos, foi eleito vereador por Rolim de Moura. Dois anos depois, em oitenta e seis, foi eleito o deputado federal mais jovem do país. Em oitenta e oito, assumiu a secretaria de trabalho e promoção social do estado de Rondônia, no governo Jerônimo Santana. No mesmo ano de oitenta e oito, casou-se com a dona Valdelize Martins, a Val Ferreira. Depois, foram várias vitórias. Noventa e quatro, deputado federal, noventa e oito, reeleito deputado federal. Em dois mil e seis, chega ao Senado da República, o jovem Expedito Júnior. Pai de Expedito Gonçalves Ferreira Neto e da Carol Gonçalves Ferreira, o nosso entrevistado de hoje, é o ex-vereador, ex-deputado federal, senador da República e atual presidente regional do PSDB, Expedito Júnior. Uma bonita história pra se contar. Bonito dia, Expedito Júnior. Bom dia, Jota. É um prazer estar aqui participando do seu programa. É um prazer aqui rever o meu amigo Salim, né? Já de de longas datas nos conhecemos aí. Aliás, projeto, depois da a gente vai falar disso aqui, projeto, eh, Ivo Cassol nasceu no, 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 no seio do Salim aqui, ó, nos braços do Salim. Foi, foi, foi desenhado isso lá, projeto, projeto lá no interior e passou pelas mãos do, do Salim, na época. E é um prazer estar aqui participando do seu programa, Jota, você me convidou ontem, né? E na hora de pronto eu falei, lógico que eu vou atrasar um pouquinho, peço desculpa aí pra vocês, é por conta do friozinho, nós não estamos acostumados com isso aqui não, né? Um prazer falar bom dia a toda a população do estado de Rondônia, principalmente aqui da nossa querida Porto Velho. Vamos, vamos adiantar então, vamos fazer uma dinâmica maior pra gente poder explorar o Expedito nessa vinda, a primeira vinda ao programa Jogo Aberto. Expedito, vamos falar um pouquinho rapidamente do novo governo, governo federal, quero aproveitar a sua experiência na Câmara por dois, três mandatos como senador da República, como é que você vê essa entrada eh do Michel Temer no governo federal, nesse momento, assumindo o governo e a participação do PSDB eh dentro do governo com dois ministérios? Eu fui contra a participação do PSDB eh nós colocamos na na discussão na na executiva nacional do partido e eu fui contra o senador Flecha Ribeiro também foi contra, mas o o venceu o voto do Serra, o Serra defendia que devia participar, eu acho o seguinte, eu acho que o PSDB não devia eh se envolver na administração, o PSDB poderia estar no Congresso Nacional fazendo o seu dever, que era o que? Dar a governabilidade que o Brasil precisa, eh buscar as alternativas que o Brasil precisa, sem participar diretamente do governo, mas fomos voto vencido, aliás, foi voto vencido não, foi essa decisão de não participar, mas no dia seguinte o o o Fernando Henrique dava uma entrevista junto ao lado do Serra, que o PSDB precisava assumir os cargos, assumir o o novo governo, então o meu pensamento era isso, olha, eu acho o seguinte, o o o atual presidente, ele tem credibilidade bastante, eu não sei na questão a administração, entendeu? Mas na questão pra tocar com o Congresso Nacional, ele tem essa credibilidade. Agora, o que o que deixa em dúvida, o que deixa em cheque e o que deixa assim a população com o pé atrás, é as maneiras, essas idas e vindas que o presidente está fazendo, ora, eu eu vim acompanhando vocês eh fazendo os comentários de nomeação de ministro que Romero Juca, por exemplo, durou dez dias, o ministro já caiu, será que ele não sabia disso? Então por que que ele nomeou? Entendeu? Porque a a Fátima Pelaz agora que está sendo nomeada secretária, ele sabe do currículo dela, por que que vai nomear? Ele sabe que a sociedade eh ele não está ali porque foi eleito não, ele está ali e eu eu prestava atenção quando você falava, ele está ali por uma condição que como se tivesse pecarona, lógico que o ato jurídico perfeito pra pra caçar, pra afastar a presidente Dilma eh foi encontrado a brecha, mas essa é uma vontade popular, a população não aguenta mais, a população foi pra rua, seja aqui em Porto Velho, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro e ele pegou essa carona, quer dizer, aí daqui a pouco vem esse projeto desse reajuste que foi, que foi concedido agora, aí ele vem dizer, ah não, o projeto não é meu, o projeto era da presidente Dilma, ora, se ele foi pra lá, pra 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 limpar, pra 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 corrigir algumas coisas que estavam erradas, como é que ele vai dizer isso? Custava ele fazer um ofício retirando o projeto e pedindo pro congresso não votar? Ora, essa é a decisão dele. Então, o que me preocupa muito, primeiro, o DNA do PMDB, meu Deus do céu, eu não preciso falar, o DNA do PMDB é corrupção, é, esse é o DNA, eu acredito até que o PMDB chega a ser pior do que o PT, chega a ser pior do que o Partido dos Trabalhadores. Então, aí, 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 é, é, é justamente que a sociedade fica com o pé atrás. Agora, que o, o, o atual presidente, é, ele tem credibilidade, eu não tenho, não tenho dúvida disso que tem. Agora, eu não sei se ele vai conseguir, essa, é, porque não precisa só da credibilidade no Congresso Nacional, precisa da credibilidade com o povo e a credibilidade com o povo, você vai ter ela de que jeito? Tirando o Brasil do atoleiro, resolvendo o problema do desemprego, resolvendo o problema que hoje nós temos que é crucial, que é a questão da moradia, que paralisou, parou tudo, não se constrói mais nada, o projeto Minha Casa Minha Vida paralisou no Ministério da Cidade. Então, quer dizer, esses programas, esses projetos sociais, eh, ele tem que ser dado vida novamente. Eu não sei se só a resposta para o Congresso Nacional, ele vai conseguir governar esse país. Salim. Bom, expedito, Júnior, eu acompanho a tua, tua trajetória desde noventa e dois, quando tu era deputado, eu estava em Brasília, e você, eu sempre comentei isso com você, o seguinte, que você é um cara que, como político, faz a liturgia do cargo. Você, quando senador, você mostrou para o Brasil, que faz acontecer aquilo segundo a tua consciência. Você votou, por exemplo, com a a favor da Druma, votou contra a a CPMF. Verdade. Arriscou, inclusive, o teu mandato naquele momento. Arriscou e eu tive que aplaudir, inclusive, no programa de rádio, apesar de não não ser teu assessor, nunca fui. Mas eu 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 olho a liturgia do cargo. Você quanto deputado e foi da comissão do de de orçamento, também teve esse 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 discernimento de levar o melhor sempre, principalmente aos municípios. E mas eu o que eu tô vendo agora é a judicialização. Verdade. Do Congresso Nacional, da política. Qual é a tua opinião sobre isso? Ah, eu sou totalmente contra e olha, eu sou contra e vou lhe dizer o seguinte, quem é o culpado não é, não, não, não são os desembargadores, não são os ministros, não são os juízes, não. Culpado é a classe política, que não legisla. Culpado é a classe política, que não decide. Você você pega a nossa a nossa Constituição, meu amigo, como é que você vai conseguir? Ela ela dá brecha pra todos os lados, você ela ela que dá brecha pra que a pra que a a judicialização hoje que acontece eh na na política brasileira é a nossa própria coxa de retalho que é a nossa Constituição. Quer dizer, então se a classe política tomasse pra si a responsabilidade, não, nós vamos legislar, o o Supremo vai fazer isso, o o o o poder legislativo vai fazer isso, o poder executivo, certamente isso não tava acontecendo. Agora, tem outra coisa que que eu acho que eh força pra judicialização desse país, é a corrupção. A sociedade não tem mais em quem se agarrar, a sociedade não tem em quem acreditar, aí resta a sociedade o que resta a sociedade o poder o poder judiciário, que é quem fiscaliza, que é quem é quem condena, entendeu? É quem determina, então nesse momento de crise que nós estamos passando, nesse momento de crise que nós estamos vivendo, surgiu aí o o o Sérgio Moro da vida com todo respeito, né? Mas surgiu ele como grande herói, por conta de quê? Porque botou o dedo na naquilo que o que o que o Romero Juca disse nessa sangria, né? Ele botou o dedo na ferida e nunca se viu. Graças a Deus também. Nunca se viu, nunca se viu, você, você, eu vi vocês falando isso no início do programa, nunca se viu, eu acho que você tem razão, acho também que não, não deva aí ninguém desse pessoal preso, mas você nunca viu isso. Fere o artigo cinquenta e três. É, você nunca, você nunca viu isso, você nunca viu, é, é, pedi a prisão do presidente do Congresso Nacional. É. Você nunca viu um senador na 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 atividade ser preso, como foi o o o. É aquele absurdo, feriu o o o sistema jurídico desse país. Mas, mas infelizmente. É aquilo que você falou. Mas, mas infelizmente, entendeu? É, ou felizmente, a sociedade não tem onde se agarrar. Aí a sociedade tá se agarrando hoje no judiciário. Vai pro executivo, meu amigo. Você liga a televisão, você liga a televisão, só o que você assiste, só o que você escuta, você liga o rádio, só o que você tá escutando, é a corrupção. É a corrupção não sei aonde, é no Paraná, é, é, é São Paulo, é no Brasil inteiro. Entendeu? Posso fazer mais uma pergunta? Pode, lógico. Eu posso fazer mais uma pergunta? Então, a judicialização, a culpa dela é dos próprios políticos. Eu tenho uma, uma, uma encrenca e falei ainda agora no programa, aqui no início, sobre a Jabuticaba do Congresso Nacional, que são as emendas parlamentares. Estava comprando. Só tem, só tem aqui no Brasil, é, regime, é, sistema presidencialista, com coalizão só no Brasil. Então, eu a Jabuticaba. Aí, um dia desse, eu entrevistei um senador, aí eu chamei que ele era um vereador de luxo. Porque o cara que é senador da república, que representa o país, né? Através do seu estado. Ele pega uma emenda pra mandar pra uma, uma, uma associação de, 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 de agricultor, pô, isso aí é, é, no minha opinião, é vereador de luxo. Entendeu? Eu quero saber dessa, dessa, dessas prerrogativas que o, que o congressista tem, se não é uma, o, 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 vereador de luxo. É, eu concordo com você, eu falava também, já isso, desde oitenta e seis, quando eu era deputado federal, eu dizia que eu era um vereador de luxo. Eu falava isso, né? Que o papel nosso do, do deputado lá, era só brigando por emenda, era brigando por isso, trazer dinheiro pra associação, trazer dinheiro pra não sei o que, e não é isso o papel do, do, do congressista. O papel do congressista é fazer leis. O papel do congressista é tentar melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. E atenda todo mundo igual aquela que cê fez. Com certeza. Eu, eu dizia, eu dizia sempre o seguinte, olha, eu quando fui senador da república, eu, eu fui o campeão de apresentação de projetos e não foi projeto de mudar rua, de dar nome a escola, dar nome a colégio, não foi nada disso, não. Foi projetos onde eu botei o dedo, eh, tentando modificar alguma coisa. E eu discutia isso com quem? Eu discutia, eu tinha um canal livre, um canal aberto, ouça o camarada falar assim, ah, mas como é que eu vou fazer bons projetos? Deixa o povo participar do mandato. A discussão das dívidas dos estados começou com você. Traga, traga a discussão pra sociedade, a sociedade vai te dar, vai te dar bons, eh, bons projetos, vai, na discussão, no dia a dia, na, 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 às vezes, conversando aqui, ó, nós três aqui, nasce um bom projeto, por exemplo, eu vou dar um, vou dar um projeto aqui, com todo respeito aqui, eu acho que não tem essa questão, porque, eh, não trabalha, trabalho em outra rádio, não tem problema nenhum. Eudes, o Eudes Lustosa. Eu, eu, eu estava lá na entrevista com ele, ele falou assim pra mim, senador, como é que vocês deixam? É, tudo que é aprendido, é, sobre a questão do tráfico de droga, teria que vir para beneficiar, pra melhorar, pra que nós pudéssemos tratar o, o usuário. Agora, se prende aí um, um caminhão, dá pra prefeitura, se prende um avião, dá pro governador, se prende não sei o que, não, não pode. Aí eu fiz um projeto, vetando isso, fiz um projeto, tudo aquilo que vem, que foi aprendido do, 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 do tráfico, é, do tráfico de droga, que seja investido na, na, nas casas de, de recuperação. Isso, exatamente. Então, quer dizer, então foi um projeto de uma entrevista. Então, você imagina, você andando, ouvindo a sociedade, conversando com a sociedade, abrir um canal pra, pra, pra sociedade participar do seu mandato, você, com certeza, vai apresentar bons projetos. Esse é o papel do legislativo, esse é o papel do deputado federal, é o papel do deputado estadual e é o papel do senador da república. Muito bem. Abordando essa questão ainda, no outro bloco, nós vamos falar Rondônia e do município de Porto Velho, que eu quero, quero, nesse pequeno espaço, poder extrair de você tudo que for possível, né? Mas ainda falando um pouco dessa economia nacional, como é que é a sua visão? O PT destruiu a economia nacional e, 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 e vinha um tripé vencedor, que o Lula ainda manteve por um tempo, que era o, o tripé, eh, do PSDB, do, 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 no real. Que vinha da responsabilidade, responsabilidade fiscal, buscando super árbitro primário, a questão do câmbio flutuante e as metas de inflação. O novo tripé da Dilma veio com meta de crescimento, a todo custo, irresponsável, o resultado fiscal, né? Buscando em cima dos tributos e o câmbio administrado, a intervenção, né? Do governo junto ao câmbio, né? No controle do dólar, os valores. Como é que você vê esse rompimento irresponsável? Porque você esteve lá e tudo passa no Congresso. E o Congresso me parece que assistiu muito, muito isso, eh, eh, sem participação. A, a, o PSDB enquanto oposição junto com o PSDB. Não sabe fazer oposição. Não sabe. É isso que eu ia falar agora. Não sabe. O PSDB não sabe fazer oposição. Não sabe. O, o PSDB sofreu na mão do PT na época em que Fernando Henrique Cardoso, eh, presidia esse país, o, o PT era oposição. O PT fazia uma oposição sistemática. Olha, olha a, como o PSDB não sabe fazer, não sabe fazer oposição. No mandato passado do ex-presidente Lula, eh, o PSDB teve a oportunidade na, na, naquela, naquela operação que teve, eh, que inclusive levou pra cadeia o Zé Dirceu e. Mensalão? Mensalão. Zé Dirceu e alguns presidentes de partido, ali já era pra ter caçado o presidente Lula. Ali nós, nós, o, 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 o PSDB, nós tínhamos nas mãos detalhamento de tudo, do, do envolvimento do presidente Lula, de tudo. Mas o que que, o que que preferiu na época o, o, o PSDB? O PSDB entendeu o seguinte, é, de repente se caçar o, o Lula, assume o, o mineiro que, que faleceu lá, que morreu. Zé Lencário. Zé Lencário. Zé Lencário. O, o, o Zé Lencário vai vir forte e vai ser candidato a presidente. Então, vamos deixar o Lula sangrando. Que. No posicionamento, inclusive, do FHC, né? Era, era o posicionamento do, do, do próprio, do próprio Fernando Henrique Cardoso. E aí, o que que aconteceu? Meu amigo, o Lula veio e ganhou mais uma eleição. Entendeu? Então, quer dizer, o, o PSDB não sabe fazer oposição. Quanto a essa questão da, da nossa economia, a base de toda a economia, ainda hoje, é a base do Fernando Henrique Cardoso. Foi, foi do plano, desde o plano real pra cá. Foi, foi da época do, do, do Fernando Henrique Cardoso. E na verdade, isso era um, é uma grande máscara que o PT vinha fazendo. O PT vinha jogando os problemas pra debaixo da, da cortina, pra debaixo do tapete, escondendo a, maquiando a, a nossa, a nossa economia e deu no que deu. Ia chegar o momento que ia acontecer isso que aconteceu. O Lula, ele conseguiu passar os oito anos dele tranquilo, entregou uma bomba pra Dilma, entendeu? Porque o país já estava em colapso, estava entrando em colapso. É, eu não sei se vocês se lembram na época que, que o Lula disse, e eu, e eu até concordo com ele, que na época eu estava lá em Brasília, que era uma marolinha, que o pessoal falava da crise, ele falava, não, isso é uma marola, uma marolinha. Na época é verdade mesmo, porque ainda estávamos repercutindo, ou, ou refletindo aí a administração. A administração do Fernando Henrique Cardoso, nós tínhamos muito recurso. Acabou-se isso aí. E o país hoje, realmente entrou, a equipe, a equipe econômica do, do, do novo presidente, eu acredito nela. Eu acredito. Acredito no Meireles, eu acho que ele é uma pessoa altamente, altamente comprometida com o, com crescimento, com a retomada do crescimento desse país. Volta com o programa Jogo Aberto, hoje recebendo o presidente regional do PSDB, ex-senador, ex-departelar, ex-vereador, parlamentar de longas, longas datas, né? Político experiente do nosso estado, Expedito Júnior. Expedito, vamos entrar aqui um pouquinho em Rondônia, você disputou a eleição em 2014, você sempre, nas entrevistas que eu pude acompanhar, você foi elegante com o governo, até agora, até esse momento, já vão quase seis anos, cinco anos e meio do governo Confúcio, é interessante, o Salim aborda que sempre os primeiros governos são melhores e depois da reeleição o governo piora. Você vê uma melhora, uma piora hoje no estado de Rondônia, no governo, eh, Confúcio Moura? Eu acho que a gente tem que analisar em dois aspectos. Nós temos que analisar no aspecto da melhora, eh, do governo dele, na questão da, 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 da credibilidade e outra coisa que ele tá andando muito, ele tá, ele tá fazendo muito política, tá levando quase nada, entendeu? Adianta você, você achar que, por exemplo, você vai em Rolim de Moura, as estradas nossas lá estão de mal a pior, estradas que, que foram bem feitas, inclusive feitas, feitas no governo passado, feitas no governo, no governo Cassol. Eh, agricultura nossa, nós temos uma secretaria de agricultura só pra cuidar de um projeto, que é esse projeto que nós tivemos agora em Giparaná, que foi a Rondônia, é a Agro Show. É, que foi a Agro Show. Nós temos uma secretaria de agricultura só pra cuidar disso, porque outra coisa, não se, não se faz mais nada, não se tem um programa, não se tem um programa na, na agricultura, não se tem um programa na EMATER. Então, quer dizer, eh, o que melhorou do, do, do governo dos quatro anos pra trás, dos quatro anos anteriores pra agora? Eu acho que o que melhorou foi só essa questão da, da, da credibilidade do governo. Ou seja, ele deu uma amenizada nas críticas, nisso, naquilo, mas o resto, o pessoal fala assim, ah, o estado de Rondônia não está em crise. Gente, então, camarada não tá vendo aí o desemprego que tá batendo aí na, 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 na porta das, das casas do nosso, do nossos irmãos. Porque o que tem de gente desempregado hoje, o que tem de empresas fechando as portas aqui em Rondônia também? Entendeu? E ó, a, a crise nossa aqui só não é maior por conta do agronegócio, por conta da nossa economia que é diferenciada, entendeu? Por conta do, do preço, da rouba, do boi, da carne, do boi e de todo derivado da carne. Então, só por conta disso. Agora, eu, eu, eu tenho sido o seguinte, eu não gostar, eu não, não, você às vezes, cê, cê falou que eu tenho sido elegante, mas nem a questão de, de elegância. Cê veja bem, às vezes quando eu posso, eu dou, eu falo alguma coisa, eu, eu não quero ofender ninguém, é a moral, nada disso. Mas lá em Vilena, por exemplo, eu estava lá dando uma entrevista e aí uma pessoa me ligou, eh, questionando sobre a questão do hospital regional de, de Vilena, que era uma discussão entre prefeito e governador e tava aquela discussão, quem paga a conta, quem paga o pato, eh, de, de, porque um fica jogando pro outro, o, o governador empurra pro prefeito, o prefeito empurra pro governador e não fazem o dever de casa. Aí eu brinquei, eu disse o seguinte, olha, se soltar o governador Confúcio, aqui, trouxer ele de avião, pegar no aeroporto, dar um carro, a chave do carro e dar o carro pra ele pra assim, governador, toca o carro, vamos lá pro hospital regional, ele não sabe onde fica. Exatamente. Não sabe onde fica, quer dizer, então não vai saber os problemas mesmo da, da, da saúde, não sabe os problemas que tá, eh, que estão acontecendo. Eh, ele foi a Rolinho de Moura agora com o prefeito Luizão, ele prometeu lá fazer, acho que é, dezoito ou vinte quilômetros de asfalto, entendeu? Não vai fazer, então fica só na, ele vai, ele vai prometendo. Aí, como é que ele, como é que ele, 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 ele resolve isso? Ele, ele chega na entrevista de rádio, aí ele fala, olha, eu quero arrumar, eu quero ajudar, eu quero trazer, mas o município tá em área de implante, o município tá isso, o município tá aquilo, quer dizer, isso é, é conversa pra boi dormir, é fazer a política que ele tá fazendo, que é andar muito agora e falar e mentindo bastante. Tudo bem, Salim? Bom, eu, 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 expedito, nós entrevistamos aqui, um dos diretores da EMATER, mas antes de eu entrevistar, de nós entrevistá-los, a gente, eu fui, a EMATER, falei com um dos, das pessoas que fiz, fizeram aqueles projetos, alguns programas de governo, alguns projetos de estado e você participou de, assim, vários deles, né? E trabalhou muito sobre isso aí. Vários deles. E, segundo a informação que eu tive, ninguém mais, eh, acabaram esses projetos, esses programas de governo. E o rapaz confirmou aqui, exceto o proleite, que parece que continua. E nós falamos em agronegócio, que nós não temos ainda em Rondônia, porque o agronegócio é toda a cadeia do, 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 da agricultura e da pecuária, é estrada, é uma, é tudo, não é a industrialização, não é, nós temos, é, a pequenas indústrias ainda, né? Nós temos, o, o, semi, menos manufaturados ainda, né? Nós não temos o grande agronegócio ainda, diferente do Goiás e do, aí, de outros estados aí. O, o Ivo, quando, e você senador, ajudou muito ele, fez a, a, a estrada paralela, a BR-364, que é a do BOI. Eu dizia que é a grande estrada do sonho nosso. Exatamente, a RO-370, né? E me parece que agora, que hoje, a grande, a grande, eh, corredor da agrícola, que nós temos, a mim parece que tá faltando, eh, melhorar. Você que anda, o estado todo, como é que está, as nossas, você agora falou que ali, na, na, na zona da mata, as estradas tá ruim, mas é só na zona da mata, tá péssimo em todas as áreas. Não, tá, tá, olha, veja bem, houve um avanço na chegada do Ezequiel, do, do novo diretor. Do diretor DR. Ezequiel, Ezequiel Neiva, houve um avanço, porque. Mas não fizeram nem o Anel Guedes, não liberaram nem o Anel. Nós tínhamos ali um coronel, era um coronel que cuidava da nossa estrada, nada contra, nada contra, mas não era essa, ele não tinha essa visão, não tinha visão política, não tinha visão nenhuma. Aí, o, o governador, o governador nomeou agora, um político, e, ah, eu acredito no Ezequiel. Que conhece também. É, eu acredito, Ezequiel conhece o estado na palma da mão. É. Ele conhece, ele anda muito, ele é. Ele é do setor agrícola, lá do. É, lá do Cerejeiras. É, do Cinturão Verde, né? Do, do estado de Rondônia. E. Agora, o que que tá acontecendo é o seguinte? Hoje, como é que eles resolvem os problemas? Ele traz o deputado estadual, pede pro deputado colocar uma emenda, o deputado coloca a emenda, aí aquela emenda é que ele vai conseguir fazer pra tá, eh, resolver o problema, os problemas de estrada nossa. As rodovias, você tocou naquela, o Ivo até trocou o nome. É três setenta, é R.A. Três setenta. Pois é, era o Pé de Galinha. Começou a rodovia do progresso. Era, 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 era a rodovia do boi, aí ele mudou pra rodovia, rodovia do progresso. Essa rodovia do progresso, se você pegasse a a nossa bancada estadual, se pegasse a nossa bancada federal, era, pelo menos eu. O sonho do Ivo era de faltar. Pelo menos eu se fosse governador, esse era meu sonho, era, era tentar tornar isso em realidade. De que forma? Unindo toda a classe política pra trazer essa, essa estrada de Vilhena até, ligando até o município de candês aqui. Você vindo por dentro ali, por Alvorada, por Mirante da Serra, eh, por Tarilândia, entendeu? E você, você traz essa estrada porque a estrada já existe. Urupar, passa por Urupar. Passa por Urupar, já tá até asfaltado até ali, asfaltado até Urupar, entendeu? De Urupar pra cá, você já faria, faria de Castanheiros até, até Alvorada, entendeu? E de, 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 de Castanheira pra Novo Horizonte, de Novo Horizonte pra Alta Floresta, de Alta Floresta por dentro ali, pra Parecís. Vai pra Mirante da Serra depois? Pra Parecís e de Parecís então era eh cento e poucos quilômetros pra chegar já lá no Cone Sul. Então era eh eh essa é a grande estrada. Você desvia, você tira eh muita gente da BR três meia quatro que hoje é conhecida como a a rodovia da morte, né? Que é a nossa BR três meia quatro e seria realmente um grande projeto se você conseguisse levar a frente um projeto dessa natureza para o estado de Rondônia. Como se fala em agronegócio? Eu concordo com você. Como se fala em agronegócio? Como se fala em agronegócio? Se o o próprio governo Confúcio disse que ia fazer anel viário de Rio Paraná, não fez até hoje e também o anel viário aqui de Porto Velho, que é o nosso eh 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 imperioso ser anel viário pra colocar as as carretas lá. É eles soltarem esse maquinário no invéspera da campanha da campanha passada. Eu tá ali, tá saltando das vistas ali, você tá, você tá olhando ali, você tá correndo, tá andando ali, tá passeando, entendeu? Vai pro fim de tarde lá, você tá vendo ali a incompetência do governo, obra paralisada. Você vem aqui pra pra saída de Porto Velho aqui, eh esses fantasmas aí que é o que é os viadutos, obras paralisadas. Ah, a culpa não é, a culpa não é do estado, a culpa é do governo federal. Não me interessa. O governador, meu amigo, ele tem que bater na mesa, ele tem que bater no peito, trazer responsabilidade pra ele e apresentar as soluções. O povo não quer saber se o problema é da prefeitura, se o problema é do estado, se o problema é da união. O povo quer saber é da solução, tem que ser dada a solução, essa essa que é a é a cobrança que a sociedade faz e o governador, ele tem que ter na mão o poder de ser articulador, ele tem que articular com a sua bancada, ele tem que articular com os seus parlamentares, principalmente com a bancada federal. Olha, eu vou dar um exemplo aqui, a Suframa. Gente, isso é uma pouca vergonha, Jota. Nós não temos mais um investimento da Suframa aqui em Rondônia, mas a nossa arrecadação, o nosso dinheiro tá lá pagando a dívida externa, tá? Contigenciado, palavrinha bonita, né? Contigenciado o orçamento da Suframa e a Suframa é nossa, a Suframa é da região amazônica. Qual é o parlamentar que que hoje levanta a voz e briga pra pra discutir essa questão, pra trazer, pra tentar trazer uma reflexão com com o governo federal sobre, ah, o desentranhamento dessa, desse dinheiro, desse recurso da 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 Suframa, que é nosso. Isso não é de São Paulo, não é, eu me lembro que uma vez em campanha, o Serra me ligou, o Serra era governador de São Paulo, eh, na na eleição dois mil e dez, aí ele me propôs pra que eu apresentasse um projeto de acabar com esse sistema que nós temos hoje aqui, que acho que Rondônia é um dos poucos que tem, que é do incentivo fiscal. Eu falei, pedido, isso não pode e tal, eu falei, Serra, pelo amor de Deus, me perdoe, vai cuidar de São Paulo que eu vou cuidar aqui da, eu vou cuidar aqui da, 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 do meu, do, do, do meu terreiro, do meu quintal, que é Rondônia, eu vou defender esse projeto, eu vou defender pra que aumente esse projeto, jamais eu vou, eu vou defender pra pra acabar um projeto dessa natureza. Então, eu acho que o que falta no, no governador é isso aí, falta habilidade e articulação, ele precisava, ele precisava unir a classe política em torno, em torno dos, do, do grande gargalo, dos grandes problemas. Vendo que leva pito de uma ministra do meio ambiente e fica por isso mesmo, ainda, ainda vai pra televisão dizer que levou nove horas, nove horas e cinquenta e três minutos, papo, tá bom, mas o, o tempo anda, né? Vamos lá. E, e se a gente for analisar, assim, se diz no grupo aí, político aí, eu vi o, o secretário de planejamento, o Elahat, Elahat, aqui de Porto Velho, dizendo que não, porque desde dois mil e treze, né? Que os, os, os viadutos não eram mais responsáveis da prefeitura. Eu falei, peraí, o agente, o que o povo quer saber que é um agente político? É lógico. Ele vota em quem? É no, no, no político. Então, nós não temos agentes políticos. Jota, eu vou te dar, eu vou te dar mais um dado aqui. Eu preciso entrar aqui em Porto Velho. Não, eu vou te dar um dado aqui em Porto Velho rapidinho, que é importante, que nós tratamos muito, nós falamos muito disso na campanha política. Desde a época do governo Ivo, não conseguiram licitar, não conseguiram licitar saneamento básico de Porto Velho. Água e esgoto. Mais uma vez, mais uma vez, a prefeitura, com a sua lentidão e o governo, é, piora um pouquinho, eles estão devolvendo o dinheiro, porque não conseguiram licitar, estão devolvendo, já devolveram o dinheiro do saneamento básico, água e esgoto para a população de português. Que era cem por cento de contemplação. É muito, é, 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 realmente é triste fazer essas avaliações. Durante, no ano de dois mil e quatorze, eu pessoalmente, dois mil e quatorze, eu votei na, da deputada Mariana, que é do PSDB, eu vi ela como uma grande liderança, surgindo uma jovem, é boa a renovação da política. Passados dois anos, eh, inicia-se um processo eleitoral dois mil e dezesseis, eu vejo o PSDB indefinido, e você é o presidente regional. O PSDB do tamanho que é indefinido na capital de Porto Velho, uma cidade que tem grandes lideranças. O PSDB, ele vai como coadjuvante ou ele vem pra participar, eh, como majoritariamente nessa eleição? Jota, o PSDB não está indefinido, o PSDB está definido, o PSDB terá a candidatura própria em Porto Velho, seja a candidatura da Mariana ou não. O PSDB, nós temos os nossos quadros candidatos a prefeito de Porto Velho, nós temos aí o o promotor, o ex-promotor doutor Hildon Chaves, que já colocou o seu nome, já fez uma apresentação ao partido, o interesse de querer disputar a prefeitura caso a Mariana não venha a ser candidata. Você falou muito bem da renovação, você falou muito bem da da mudança, você falou muito bem da eh da esperança que há no povo brasileiro da juventude e a Mariana é uma dessas dessas boas expectativa e esperança que a sociedade tem. Na sua opinião, o mandato dela para Porto Velho, que é o é o o local principal dela, vamos dizer, o curral eleitoral dela. Ela tem sido uma grande deputada? Ela tem sido sim. Se você for olhar exatamente para aquilo que nós falávamos agora, se ela vai ser uma vereadora de luxo, então ela vai ficar lá brigando por emenda, brigando por isso, brigando por aquilo, brigando por isso é o quê? Entendeu? Agora, se ela vai ser realmente uma parlamentar, ela tem que, lógico, sem perder essas questões, mas ela tem que brigar para os grandes projetos, ela tem que ela tem que 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 olhar para o país e lógico, olhar para Porto Velho, olhar para dentro de casa, olhar para Rondônia. Então, eu acho que o mandato dela é um é um bom mandato e se a Mariana, se a Mariana for candidata a prefeita, certamente, eh será prefeita de Porto Velho, se ela for candidata, será prefeita de Porto Velho, vai fazer um grande mandato em Porto Velho. Direto no ponto, presidente regional do PSDB, Espírito Júnior, o Ronaldo, Ronaldo é um é um participante aqui do programa, um ouvinte. Assido. Assido, politizado e ele faz a pergunta. Porto Velho é um caos, Porto Velho é um caos no momento. Por que não, Expedito Júnior com a larga experiência, em não saindo a Mariana, se propor a ser o prefeito de Porto Velho com a sua experiência e dar essa contribuição pra capital? Eu agradeço eh Ronaldo, agradeço Ronaldo a você, mas o meu meu reduto, meu meu título eleitor, né? É de Rolim de Moura, não é de Porto Velho. Tá respondido, Rolim de Moura, não tem jeito de ser prefeito. Não posso ser candidato a prefeito de Porto Velho, poderia ser candidato a prefeito de Rolim de Moura. Muito bem, Salim? Bom, eu quero fazer uma mais uma pergunta aqui, já encerrando a minha participação, ó, o senador Expedito Júnior. Expedito, eu sei que você é municipalista, em sendo municipalista, quais seriam as propostas do teu partido para Porto Velho? Olha, eu acho que Porto Velho não é nem a proposta do meu partido, seja ele quem for o próximo prefeito, a próxima prefeita de Porto Velho, ele vai ter que ter habilidade pra governar com certeza, vai ter que que mostrar que sabe que sabe administrar, mas acima de tudo, nós vamos ter que buscar um grande entendimento aqui em Porto Velho, nós vamos ter que buscar entendimento com o Tribunal de Contas, nós vamos ter que buscar entendimento com o Ministério Público Estadual, nós vamos ter que buscar entendimento com com o Judiciário, eh, como um todo e também com o Governo do Estado, porque Porto Velho precisa tudo. O que você imaginar, eh, que o político possa trazer pra Porto Velho, Porto Velho precisa, Porto Velho necessita. Nós tivemos agora recentemente, eu tive agora, eu eu conheci o o projeto de saneamento básico de Campo Grande, ou eles fizeram lá o saneamento, lá hoje tem oitenta e oito por cento de saneamento básico na 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 capital de 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 Mato Grosso do Sul, mas por conta de que? Por conta do grande entendimento que teve toda a bancada federal, a bancada estadual e o prefeito da capital, entendeu? Então, quando se quer, resolve. Agora, não dá pra ficar nessa lentidão, com todo respeito que eu tenho, com todo respeito que eu tenho ao Mauro, com todo respeito que eu tenho ao Mauro, com todo respeito que eu tenho ao Gios, com todo respeito que eu tenho ao secretariado dele, não dá mais pra ficar mais quatro anos parado. O que que aconteceu na administração do Mauro em em Porto Velho? Vê, eu eu acabei de falar aqui, é o cemitério, é o cemitério de obras paradas, é Porto Velho. Por onde você andar? Por onde você vai aqui em Porto Velho? Você olha pra um lado, pro outro, você vai ver obras, obras inacabadas, obras paradas. Eu acho que isso é pior, isso é pior quando você é, é, quando você é, é, aplica mal o dinheiro, é pior do que o dinheiro da corrupção. É pior. Porque é o dinheiro que está, está a empurrá-lo. Senador, vou pedir sua consideração final rapidamente, que agora falta só 30 segundos. Eu quero agradecer, Jota, você, agradecer ao Salim, prazer reencontrá-lo aqui, o Salim, e quando eu estava vindo no carro e eu ouvi a voz dele, eu falei, meu Deus, eu conheço a voz, eu conheço a voz, fiquei pensando, fiquei pensando, aí eu olhei pro Paulo, falei, Salim, e aí antes de você falar, porque aí depois você já, já falou, Salim, Salim aí, falei, pô, Salim, que bom reencontrá-lo aqui, é um prazer muito grande, uma hora que nós tivermos uma entrevista maior, nós vamos falar sobre o, o couro do tambaqui, né? Você é o cara do agronegócio, depois eu conto pro Jota. Estávamos contando pro Jota fora do ar, né, Salim? Mas é um prazer, Jota, muito obrigado, toda vez que você quiser, é, da nossa participação aqui, eu estou à sua disposição, muito obrigado. Cerrando o jogo aberto de hoje, um abraço, Salim, semana que vem estaremos de volta sem o Salim, que vai estar viajando, mas com mais assuntos de interesse popular nas ondas do rádio, uma boa, um bom dia a todos, é, e até a semana que vem. Termina por aqui o programa Jogo Aberto. Um forte abraço a todos que nos ouvem e até o próximo sábado.